O governo do estado, com o governador Pezão e o governo do município, com o prefeito Eduardo Paes e com o comitê organizador e com o COBE. Por que nós estamos aqui todos juntos? Porque um dos maiores eventos que o país vai passar nos próximos meses é os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, ele tem um papel importantíssimo, que é colocar o Brasil diante de todo o mundo. E nós temos de mostrar esse país através da organização dos Jogos, da qualidade que nós dermos para a organização deles, para a segurança, para a garantia dessa beleza que é o Parque Olímpico, que está em construção perfeitamente em dia. Então, nós tivemos uma reunião que eu considero muito produtiva. Nessa reunião, eu assumi um compromisso com o Nuzman. Esse compromisso que eu assumi é, sistematicamente, voltar aqui ao longo dos próximos meses, sistematicamente fazer uma reunião de trabalho com o comitê organizador e com o COBE. E integrar a ação do governo federal com o governo do Estado e, sobretudo, com o município. Porque, do ponto de vista federativo, a grande liderança que nós temos nesse jogo é o prefeito Eduardo Paes, o governador Pesão. Mas é muito importante que o governo federal se integre nesse grande esforço. Porque os Jogos Olímpicos é, basicamente, um reflexo daquilo que o esporte tem de melhor, que é encarar o desafio, trabalhar no sentido de superar esse desafio, dedicar os seus maiores esforços nesse sentido e conquistar a vitória. E nós aqui estamos com essa disposição. E a forma de nós nos integrarmos é dialogar, dialogar e dialogar. Basicamente é isso. E tive também, de manhã, vi vocês lá, infelizmente, transferi para cá a nossa conversa, lá no Minha Casa Minha Vida, 1.500 e poucas casas que nós entregamos em três residenciais, ali na região oeste da cidade. E isso, para nós, é muito importante, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele está, hoje, com algo em torno de 1 milhão e 600 mil casas em construção, apesar de nós já termos entregue 2 milhões e 100. É um programa dos maiores programas habitacionais do mundo, hoje. Quando chegar ao final de 2018, nós teremos beneficiado em torno, cerca de entre 25 milhões a 27 milhões de pessoas, porque serão 6 milhões e 750 mil pessoas beneficiadas. Então, pessoas não, desculpa, famílias. Se você considerar que cada família tem em torno de 3 a 4 integrantes, tem famílias com mais, então dá uma média em torno disso. É muito importante para o Brasil e, sobretudo, para o Rio de Janeiro, esse programa. Hoje nós temos aqui, já entregues, quase 40 mil casas e, em construção, mais 40 mil, totalizando 80 mil aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, no Estado, é 213 mil moradias. É um programa que não vai parar. Nós estamos, de fato, o Brasil está passando por um momento de dificuldade. Nós estamos fazendo ajuste fiscal. Mas esse programa, como vários outros programas sociais, não vai parar. Presidente, uma perguntinha, se eu quiser trazer o microfone. Quando a senhora diz que é preciso que o governo federal se integre com governos estadual e municipal, isso é o que se previa antes. Quer dizer, em que momento houve algum tipo de, desculpa a expressão, desintegração entre os governos ou apenas é um ajuste fino que vocês estão fazendo? Você falou a palavra que eu usei lá dentro. Nós temos de fazer um ajuste fino. Agora é a hora do ajuste fino. Nós viemos sempre integrados. O governo federal financiou a maioria das obras, seja o Banco BNDES, seja a Caixa, seja o Banco do Brasil. Inclusive os investidores privados que participam de todos os projetos de PPP que estão sendo levados aqui e que transformam essa Olimpíada em algo especial. Ou seja, grande participação do capital privado, o financiamento é feito pelo governo federal, mas tem uma imensa participação do setor privado e vai deixar um imenso legado. Então, ela é bastante especial nesse sentido. Nós também estamos integrados porque estamos na PO. Nós estamos integrados em todas as áreas. Mas agora chegou a hora da integração ser lá embaixo. Apertar. Apertar cada vez mais a integração. E mais do que apertar, vou te falar, viu? É o seguinte, nós temos de buscar o problema onde ele está. A gente tem de correr atrás do problema e resolvê-lo. E há problemas? Sempre há, meu filho. Para você fazer um evento dessa magnitude, a primeira coisa que você tem de perceber é o seguinte, você tem de resolver problemas todo santo dia. E depois você vai ter de resolver todas as horas. Foi assim na Copa do Mundo, foi assim na Rio Mais 20. É assim qualquer atividade, inclusive na sua. Na hora que você vai fazer lá a sua matéria, é que começa a coisa apertar, não é? É ali, naquela hora. Então é a mesma coisa. Quem a senhora vai indicar para a presidência da PO? A senhora está falando de integração. Olha, nós estamos aqui com um mandato interino. Possivelmente esse companheiro que está em mandato interino será transformado em permanente. Presidente, as meninas aqui estão curiosas sobre... Eu posso responder. O piso da senhora. Eu posso responder. Eu prometo que a senhora vai fazer uma outra piso. Presidente olímpica. Posso falar para você? Presidente atleta. Posso falar para você? O pezão único que não vai inaugurar a piscina comigo para a dívida. Pode também. Olha, é o seguinte, gente. Vocês sabem que eu não... A minha idade, vocês podem olhar em qualquer... Vocês entram lá no Google, botam Dilma Rousseff e vai aparecer a minha idade. Por isso eu vou falar para vocês. Eu tenho 67 anos. Assim sendo, qualquer pessoa... Era bom que eu tivesse feito isso ali pelos 40. Eu fiz. Aliás, eu era mais magra. Sempre fui mais magra. Mas engordei. O que tem de fazer? Você tem de manter uma alimentação saudável e, sobretudo, tem de fazer exercício físico. Por que você tem de fazer exercício físico? Você vai evitar uma doença de coração, você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai gastar menos dinheiro com remédio e andar. Ninguém cobra para você andar. Então, é algo que é possível fazer. Então, eu estou aqui fazendo uma campanha. Estou, sim, fazendo porque eu acho que as pessoas ficam melhores em termos da saúde delas. Eu estou melhor. Eu tomava uma série de remédios. Reduzi os meus remédios. Praticamente, eu parei de tomar remédio, tomo vitamina. Agora, sinto muito, meninas, mas um pouquinho tem de fechar, equilibrar a comida e fazer uma ginásticazinha e uma caminhadinha. Não tem, não tem regime fácil. É que nem aquela. Não tem jantar grátis. Nem almoço, nem café da manhã. Essa é a nova versão de o Minha Olímpica. Uma pergunta agora de outro peso, por gentileza, sobre o pacote de concessões. Eu quero perguntar para a senhora o seguinte. Falou-se muito nos últimos dias sobre a necessidade de alguns ajustes finos para esse pacote de concessões. Efetivamente, quando é que ele vai acontecer? Que ajuste fino é esse que está sendo necessário para que o pacote venha a posterior? Pode ser que a aprovação do pacote fiscal, do ajuste fiscal, seja aquilo que esteja retardando ou postergando um pouco mais esse pacote de concessões, presidente? Olha, não é bem isso, não. Eu vou te explicar o que é. Esse pacote de concessões, ele implica em avaliações muito minuciosas a respeito daquilo que cabe conceder e daquilo que não cabe conceder. Porque há coisas que você não consegue conceder porque o custo da tarifação será muito alto. Dependendo da quantidade de tráfego de uma rodovia, se você conceder, você vai ter um pedágio muito elevado. Quanto menos tráfego, maior o pedágio e vice-versa. Numa ferrovia, se faz uma avaliação que você precisa de um certo volume de carga para ela ser viável em termos de concessão. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos finalizando. Nós estamos conversando também com empresas no sentido de ver quais são os interesses existentes. E estamos finalizando também as formas de financiamento possíveis. Elas ainda não vão ser as mais definitivas, mas a gente está fazendo toda uma modelagem. Nós temos condição, nas próximas semanas, de lançar esse grande programa de concessões de logística. Nós temos condições. Na sequência, nós iremos lançar todo o nosso programa de energia elétrica para os próximos anos. E, na sequência, vamos lançar também o Minha Casa Minha Vida 3. Serão três etapas que nós vamos cumprir. Todas elas estão em andamento. Nada com a justiça fiscal, não tem nada com a justiça fiscal. Não, porque a concessão, eu sei, mas a concessão, ela não é um gasto do governo federal, no sentido de que ela não é o orçamento geral da União. Agora, para nós é importantíssimo que se aprove o ajuste fiscal, porque sem ele, um impacto maior em outras áreas. Nós vamos poder fazer sempre mais, quanto mais o ajuste fiscal aprovado se aproximar daquele que nós enviamos. Isso é verdade. Presidenta, a Lava Jato preocupa com as obras olímpicas? Eu não vejo qual é o impacto que a Lava Jato terá nas obras olímpicas. Eu não tenho nenhuma avaliação que mostre que exista algum impacto. Gente, eu agradeço para vocês, mas eu tenho de voltar para Brasília, de onde eu saí hoje. Não, querida, vai ser de uma em uma a Galinha. Nós acompanhamos a entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff após reunião com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.